Boa noite a todos, estamos aqui na nossa primeira cratera, na calada da noite, estamos aqui no povoado de Grota do Meio, cidade abençoada de gente feliz. Estamos falando sobre as eleições de 2012 e o que está acontecendo aqui, uma grande movimentação dos 13. E nós temos aqui uma moradora que mora na cidade de São Miguel, Tocantins. Nós vamos perguntar a ela o que ela está achando realmente dessas eleições de 2012, quais são as suas devidas atividades, o que ele acha dessa grande caminhada, de quem vai vencer, quem está em primeiro lugar. Mais detalhe, a gente vai entrevistar ela nesse momento, aqui está do meu lado a Paula, moradora de São Miguel. Paula, boa noite a você. E o que você acha dessas eleições de 2012? Bom dia, eu acho que é maravilhoso para nós, nós vamos vencer, em nome de Jesus, porque o Alberto merece. Ele é um trabalhador, um homem que foi criado na nossa cidade, trabalhou e é um empresário, porque ele trabalha. Ele não é uma pessoa assim, qual vai, acho que eu estou falando, ele é muito bom, como amigo, antes de ter que ser candidato a nada, ele ajudava todo mundo, eu conheço ele, entendeu? Uma pessoa legal demais, e por isso ele merece, e ele vai ajudar nós muito mais. E ao lado do prefeito Filho, que fez tudo isso aqui, tem gente morando debaixo de uma casa, que tem uma praça, que tem um asfalto, tudo foi o Filho que fez. E ao lado do Filho, do nosso governador, e junto com o nosso... Alberto Moreira, o que é isso? Não, o nosso... Apaga ainda. Mas tem que dar uma cortada depois, cortar tudo. Então, peraí, é da Dilma, né? Isso que eu queria falar. E ao lado da Dilma, nós temos muito mais poder, para trazer muito mais coisas, que já trouxeram para cá. Nós temos que votar nos 13, porque ele merece, ele é humilde, ele é trabalhador, ele é do povão, entende? E aí, vamos voltar em coisas que não tem futuro, gente. E vou pedir outra coisa também, outra pessoa humilde, que é o meu candidato, a vereador, barriga. É uma pessoa humilde, ele não tem nada, o que ele tem para oferecer para nós, é a amizade dele quando ele estiver na prefeitura. Se você chega lá e pedir ele ajuda, ele vai ajudar. Com certeza, ele não pode agora, mas depois ele vai ajudar. É uns 40 mil, gente, e o 13, a cabeça. Nós vamos vencer. Vocês viram aí a entrevista, a entrevistada, a Paula de São Miguel, ela diz que o 13 está na frente, e a gente espera que realmente um dos ganhadores possa fazer um trabalho de grande responsabilidade, tanto na administração, no poder legislativo, judiciário e também no judiciário, como vocês já sabem, né? Então, nós queremos encerrar por aqui mais informações, mais detalhes, nós iremos levar para vocês. Não sai daí, dentro de um minuto, nós voltamos. TV Cratera, eu e você, na calada da noite.